Banda Favib Zé Vaqueiro A Vini Vini Priscila Sena E também Zé Cantor E Natanzinho aqui no Youtube Às 00h30 Atenção A live vai rolar hoje E termina amanhã E aí, vai pedir essa super live? Comenta aí qual é a melhor live de hoje Aqui no Youtube Vamos para a próxima live Também teremos uma super live aqui de Natal No Youtube Às 22h Com Fernando e Sorocaba Ainda também teremos uma super live de Natal Com a live Tati Gil aqui no Youtube Tati Gil aqui no Youtube Às 20h A live de Natal Então, essas são as lives de hoje Que vai rolar aqui no Youtube Quer baixar o CD da banda Favib? Vai no Suamusica.com Baixa aí o novo CD O mais novo CD da banda Favib Aqui no Youtube Então, essas foram as lives de hoje As principais lives de hoje Que eu atualizei para vocês Se faltou alguma live Deixe aí nos comentários Comentem com o nome do artista Pra todo mundo ficar sabendo Sejam muito bem-vindos e até a próxima Não esqueçam de me seguir no Instagram Juninho Divulgações Oficial Um abraço a todos e um ótimo Natal Com muita paz e amor e carinho Eu sou vaqueiro do sertão e a minha vida é corregado E festa de apartação Sou vaqueiro do sertão E a minha vida é corregado